Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto Índice de Aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Boa tarde, webaspectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir agora no Jornal de Itajubá. Coordenadoria da Mulher realiza a campanha de arrecadação de material escolar. E bairro da Medicina recebe o projeto Saúde no bairro nesta sexta-feira. E o norte-americano procurado pela Inderpol por assassinato foi preso pela Polícia Federal em Pouso Alegre. E há quase uma semana sem água, moradores protestam em frente à Copasa, em Santana do Jacaré. E pista sentido Belo Horizonte, da Fernandias, foi liberada 12 horas após um acidente grave que aconteceu com caminhões. Próximo à cidade de Estiva. E após enchente, moradores reclamam de falta de limpeza em Ribeirão e Boeiros de Vardinha. E também nós vamos chamar um caruso para comentar sobre as loterias e apresentar os resultados. O Jornal de Itajubá já começou. E vamos iniciar com as notícias aqui do Sul de Minas. E um norte-americano procurado pela Inderpol foi preso na tarde desta terça-feira em Pouso Alegre. Segundo a Polícia Federal, o homem de 48 anos teria matado a esposa em 2013 e ocultado o seu corpo, que jamais foi encontrado no estado americano de Lousiana. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o homem agrediu uma outra mulher com quem se casou aqui no Brasil no último dia 31 de janeiro. O mandato de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda conforme a Polícia Federal, o foragido estava na difusão vermelha de procurados da Interpol. Ele foi encontrado na casa onde morava com a atual companheira. Investigações das autoridades americanas revelaram evidências do homicídio, além do homem ter um longo histórico de abusos e violências praticados contra a companheira. Cristal Dupois é Gregger, que já tinha obtido, inclusive, medidas protetivas judiciais contra o marido na cidade de Lafayette, no estado de Lousiana. Conforme a Polícia Federal, o FBI informou que duas semanas após o crime, o homem pegou um voo com destino a São Paulo. No Brasil, ele se casou com a brasileira, obtendo permissão de residência no país. Na tentativa de obter refúgio, ele declarou falsamente ter sido agente das forças especiais do contraterrorismo do exército americano, além de simular perseguição política dos Estados Unidos. A polícia brasileira suspeitou do americano e resolveu investigá-lo quando ele foi preso por violência doméstica. Na época, ele passou por uma audiência de custódia e foi liberado. O norte-americano foi preso e levado para o presídio de Pouso Alegre, onde ficará à disposição da Suprema Corte Brasileira até que seja autorizada sua extradição para os Estados Unidos. E moradores de Santana do Jacaré já estão há quase uma semana sem abastecimento de água. O problema começou depois de um temporal que atingiu a cidade e rompeu um duto da Copasa. Caminhões-pipa têm abastecido as casas, mas não conseguem atender todo mundo. Nesta terça-feira, moradores protestaram em frente à sede da companhia. Sem água nas casas, muitas pessoas estão recorrendo às minas. O problema é que muitas ficam fora da cidade e formam filas. Famílias estão tendo que ir a pé em busca de alguns litros de água. Segundo a Prefeitura, a falta de água atingiu toda a cidade. Revoltados moradores foram para a porta da Copasa exigir providências. O diretor regional da Copasa disse que o duto que fica na zona rural se rompeu após uma forte chuva. Segundo ele, o duto foi consertado, mas outra chuva no fim de semana fez o duto voltar. Segundo ele, a solução está próxima. E a pista da rodovia Fernão Dias, em Estiva, próxima à cidade de Estiva, no sentido a Belo Horizonte, onde dois caminhões bateram e pegaram fogo durante a madrugada desta terça-feira, só foi liberada por volta das 15h30, 12h após o acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento no local chegou a 20km. Por volta de 18h, a fila de carros já havia reduzido para 7km. A pista precisou ser interditada devido ao incêndio dos veículos e suas respectivas cargas, pneus e peças automotivas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos bateu na traseira do outro. Quando os bombeiros chegaram no local, os feridos já tinham sido socorridos. Já em Cambuí, mais uma batida entre carretas aconteceu por volta das 17h. Uma carreta que seguia no sentido do Belo Horizonte bateu na traseira de outra. Ninguém ficou ferido. A faixa 2 foi interditada e o congestionamento chegou a cerca de 10km. E a chuva que causou transtornos em ruas e casas em vários bairros de Varginha, na madrugada desta terça-feira, também expôs uma reclamação dos moradores próximos ao Ribeirão Santana, no bairro Santa Maria. Segundo eles, o Ribeirão e os bueiros estão sujos e sem manutenção. A força da água fez parte dos entulhos se acumular próximo às pontes. A chuva em Varginha começou por volta das 2h. Em apenas meia hora, segundo os moradores, o Ribeirão subiu mais de 3 metros. Choveu 74mm na cidade. A água invadiu casas e empresas. Os bairros mais atingidos foram o Santa Maria e a Vila do Pontal. O chefe do Serviço de Pavimentação e Drenagem da Prefeitura explicou como é feita a limpeza do córrego. Ainda conforme o William, no caso dos bueiros, o problema é o grande volume de chuvas dos últimos dias. A força da água do Ribeirão também arrancou parte do asfalto da avenida, destruiu o muro e arrastou para fora parte da tubulação. O dono de uma oficina lamentou as perdas de equipamentos de trabalho. O Ribeirão só começou a baixar no final da manhã desta terça-feira. E vocês vão assistir e seguir as notícias de Itajubá. Coordenadoria da Mulher realiza a campanha de arrecadação de material escolar. E o Barra da Medicina recebe o projeto Saúde no Bairro nesta sexta-feira. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. Jornal de Itajubá, oferecimento, Alta Escola Minas Gerais, Alto Índice de Aprovação, Oficina e Autopeças BJ, tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá e agora vamos às notícias aqui da nossa cidade. As férias terminaram e já é hora de voltar às aulas. Muitos alunos se preparam para esta nova jornada com materiais que vão usar durante todo o ano letivo. Pensando nisso, a Coordenadoria da Mulher, órgão vinculado à Prefeitura de Itajubá, está realizando a campanha de arrecadação de material escolar com o objetivo de atender as famílias mais carentes da cidade. Esta campanha visa arrecadar itens escolares como cadernos, lápis, borrachas, lápis, decor e demais materiais novos ou usados, em bom estado, a fim de ajudar os que mais precisam. As doações podem ser feitas na própria Coordenadoria da Mulher, que fica na Rua Próspero Sanches, número 161, em frente ao DA Unifei. Durante todo o mês de março serão organizados os kits para serem entregues diretamente às crianças. Ajude a transformar o futuro das nossas crianças. Doe para mais informações, ligue através do telefone 35 999 24 82 31. E para chamar a atenção das famílias sobre os cuidados com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, a Prefeitura de Itajubá promovem quinzenalmente o projeto Saúde no bairro. Nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, moradores do bairro da Medicina serão contemplados com a ação que ocorrerá às 18 da manhã até às 17 horas, na Rua Alexandre Alves Fernandes, no número 175, que fica no posto de saúde do bairro. Serão oferecidos gratuitamente às famílias do bairro diversos serviços, como aferição de pressão arterial, medição de glicemia, medidas antropométricas, como peso e altura, auriculoterapia, além de orientações sobre saúde bucal e de combate à dengue, entre outros. Para as crianças, muitas brincadeiras e recriação. E vocês vão assistir a seguir os comentários feitos pelo Luiz Caruso diretamente lá da Central Lotérica e também a cotação do dólar e do euro e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto Índice de Aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos chamar o Caruso. Ele que está lá na Central Lotérica e entende tudo sobre loterias. Fala aí, Caruso. Boa tarde. Boa tarde. Sua sintonia é motivo de prazer para nós da TV Itajubá. Você está no YouTube ou está com o seu celular e vai assistir as loterias. Vai saber tudo sobre loterias. Nessa semana espetacular. Significa muita coisa. Um prêmio desse é um prêmio de alcance internacional. Tem outros países que jogam pelo canal eletrônico, é lógico. E aproveita a chance para apostar nesse canal eletrônico. Principalmente para essa mega extraordinária concurso 2.235, final 5. Agora, amanhã. Repetindo, prêmio, 170 milhões de reais. Espetacular. Nós aqui da Central Lotérica fizemos um bolão especial. 20 reais é da cota. Quatro cartões de nove dezenas concentrados na mesma cota. E você vê aqui, compra quantas cotas quiser, expandindo bastante esse dinheiro todo para Itajubá. Nós vamos conferir agora os resultados das loterias de ontem e o que vai acontecer no mundo das loterias hoje. Hoje tem Tim Mania com 3.800.000. A loteria de 10 dezenas por 3 reais. A dupla cena, a loteria de 6 dezenas, 2.50, 4.200.000 reais. Aqui ainda 2.300.000, prêmio acumulado. Dia de sorte, 300.000 reais. A lotomania, a loteria dos 50 números, 2.049, prêmio 1.600.000 reais. Quina de ontem, concurso 5.199, 34, 41, 62, 74. E quando sai ninguém acerta, é 79, 79. 34, 41, 62, 74, 79. Acumulado em 2.300. A quadra pagou 12.146,64. O terno, 217, 21. E o duque, 4,53. Vamos conferir a lota ao fácil de ontem. Concurso. 1930, 8 pares e 7 ímpares. Uma loteria que repetiu 12 dezenas do concurso 1927. Uma repetição de 12 dezenas. Um amplo campo anti-repetição de 12 dezenas. 0102, 04, 05, 07, 08 e 10. 12, melhor, 13 e 14. 11, melhor, 16 e 17. 21, 22, 23 e 24. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13 e 14, 16, 17, 21, 22, 23 e 24. Premiações. Dois ganhadores. 1.166.806,58. Uma no canal eletrônico e outra de Mato Grosso. 14 pontos, 1.705,55. Continue sintonizado na TV Itajubá. A TV que está sempre junto com você. Boa tarde, cidade. E agora vamos aos dados econômicos de hoje. Então, esta manhã, o dólar iniciou com alta de 0,66% e foi contada a R$ 4,35. E o euro também iniciou com alta de 0,36% e foi contada a R$ 4,70. E agora, vamos à previsão do tempo. Então, amanhã, Itajubá deve amanhecer de sol, com aumento de nuvens logo pela manhã. Devemos ter pancadas de chuva à tarde e também à noite. E as temperaturas variam entre 17 graus e 31 graus. E neste momento, aqui, Itajubá está fazendo 26 graus e a umidade relativa está marcando 87%. E agora você vai ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar o filme? Bom dia, webespectadores do Jornal de Itajubá. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2020. E você está vendo aí a temperatura em torno de 22 graus nesta manhã aqui em Itajubá. Agora você vê imagens da torre de televisão. E percebe-se que o céu está parcialmente nubrado, está de sol no momento. E hoje tem possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia aqui na nossa região sul de Minas. Agora imagens lá do centro da cidade. Aí você vê ao fundo a igreja matriz de Nossa Senhora da Soledade. Agora você tem imagens aí do bairro da Inhumas, os animais pastando. Aí a vegetação bem verde, né? Reflexo da chuva nos últimos dias. O vício floresce bastante a vegetação, né? E lá no fundo a Pedra Aguda, que é o ponto mais alto próximo à cidade de Itajubá. Então assim amanheceu hoje o tempo parcialmente nubrado, conforme você está vendo, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Muito obrigado, webespectadores. E lembre-se, TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E é isso aí, webespectadores. Muito obrigado pela audiência do Jornal de Itajubá. Muito obrigado por vocês nos assistirem ao longo destes 10 anos, que a TV Itajubá já está funcionando em caráter definitivo e com pioneirismo aqui na nossa região sul de Minas. e nós temos a tradição, é a tradição da TV Itajubá transmitir os eventos, né? Tanto faz eventos religiosos, esportivos, culturais. E agora tem um evento grande, né? Que vai acontecer a partir do final de semana, que chama-se Carnaval, né? Então nós vamos transmitir também para você as emoções ao vivo, através da TV Itajubá. Você não pode perder as nossas transmissões, que começam já nesse final de semana, né? Ao longo do Carnaval todo. Mostrando o Carnaval de rua, mostrando, entrevistando as pessoas, mostrando como que é feita esta festa aqui na nossa cidade. E você, que é empresário, pode patrocinar o Carnaval. Ligue para nós. Olha os telefones aí. 3621-4600 ou 999-861444. Esse último aí é o WhatsApp. Então você pode manifestar o seu interesse para patrocinar a transmissão da TV Itajubá, do Carnaval de rua, aqui da nossa cidade, né? E você vai ver que vai ter muitas visualizações. A última transmissão que fizemos, né? Foi exatamente o Réveillon, a última grande transmissão foi a Pirada do Ano, o Réveillon, lá no parque da cidade. Nós tivemos mais de 60 mil visualizações ao longo das duas horas e pouco de transmissão que tiveram, né? Imagina agora no Carnaval, né? Um Carnaval que vai ser várias horas de transmissão, uma festa popular, uma festa que muita gente gosta, né? Então você não pode perder aqui a transmissão ao vivo pela TV Itajubá, do Carnaval de Itajubá. Continue conosco. Muito obrigado pela audiência. Vocês são a razão da existência da TV Itajubá. E só tem que lembrar que vocês pegam a TV Itajubá na onde? No seu telefone celular. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Jornal de Itajubá Oferecimento Alta Escola Minas Gerais Alto Índice de Aprovação Oficina e Autopeças BJ Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar Música Apovação Música Legenda por Sônia Ruberti